Música Isabela Faval, campeã matogrossense de xadrez Marco Antônio, primeiro lugar no Enem em Mato Grosso Lírio Vezaro, campeão brasileiro de Taekwondo Maria Luisa, campeã do Centro-Oeste de Natação João Lucas, direto do terceiro ano, aprovado para a medicina da UFMT Para ser um campeão na vida, é preciso se formar por inteiro E com 30 anos, o Sim vem trabalhando a formação integral dos seus alunos Junte-se aos campeões Colégio Isaac Newton Formação integral preparando para a vida Colégio Isaac Newton